Nós temos o... Cachito! Eu vou matar que era a música do Shrek ou não? Mais ou menos... É muito difícil fazer, cara. Você tem que fazer... Parece o Pato Donald bêbado, querendo falar com alguém. Como que o cara consegue pegar essa sonoridade e ainda falar e a gente entender? Porque é muito difícil. Eu sou o Pato Donald. Isso é a única coisa que dá para entender. O cara que fez a primeira voz do Pato Donald fodeu tudo quanto é dublador, né, meu? Fodeu. Foi o pau no cu de vocês aí. Ele era o único cara que conseguia fazer isso na época. Ele falou, consegui. Aí, quando ia importar os episódios para os outros países... É, pô. Os dubladores vinha e falava... Puta merda. Como que eu vou fazer essa buça aranha? Que porra é essa? Aí, eu acho que eles faziam um concurso para ver quem chegava mais perto, sabe? Um cara chegou, o dublador verdadeiro e pimba. Eu entendi seis palavras do que você falou. É o suficiente. Então... Você é o Pato Donald. É. Será que... Como que é a voz do Pato Donald nos outros países? Porque a brasileira é boa. É boa. É muito foda. Todas devem ter esse... Senão não faz sentido, né, pô? É, então... Eu quero... Eu quero ser o novo dublador do Pato Donald. Procurei. Pato Donald... Porque escreve em inglês. É Pato Donald em todas as línguas. Donald... And now... 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 Eu tenho que baixar um pouco do vídeo na TV. Talvez deve estar dando eco. Você achou? Ah, não achei. Então... Acho que ainda não fizeram um compilado. Alguém faça um compilado. Eu queria ver muito o Pato Donald russo. É... Já viu aquele vídeo do... Vou botar Donald russian. Já viu aquele... Aquele vídeo do... Bob Esponja alemão? Oi? Bob Esponja alemão? Não. Não! Bob Esponja alemão? Vou procurar aqui no meu zapo. Agora o jogo vai ficar parado. Porque esse é a gente. Esse é o Pato Donald? Não. Esse é o Tico e Teco. Não. Que era o Pato Donald. Spongebob German. Será que ele vai falar? É o episódio do trem. Ele falou, ele falou. Ele falou? Vamos aí. Ó. É a mesma coisa em todas as línguas, pô. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles conseguem fazer então. Dá, pô. Ó. Esse é o Bob Esponja alemão. Você já deve ter visto em algum lugar. O Bob Esponja alemão. Ele revive Hitler. É, pô. É verdade. Parece o discurso de Hitler. Não parece? Olha aqui. Olha o Pato Donald falando. É tipo, parece a voz normal que a gente sempre ouviu, só que invertido. Ou é a mesma voz pra todos os países e a gente não tem a menor ideia do que ele tá falando, tá ligado? Todos os Pato Donald. Ah, é verdade. Num dubla. Num dubla. Porque ninguém entende o que ele fala. É, pô. Nem foda-se o que ele fala. Ah, cara. Olha aí, ó. Eu quero ver se eu consigo. Fala uma frase aí pra eu falar com a voz do Pato Donald. Ai, cuzão gostoso. Ai, cuzão gostoso. Ah, mas você sofreu. Eu sou gostoso. Aí, agora ficou melhorzinho. Eu sou gostoso. Três por dez. Deu pra pegar que é o três por dez? Deu. Três por dez. Ai, ali, moleque. Por que que só o Pato Donald tem essa deficiência pra falar? Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Deu pra pegar que é um forte abraço? Deu. Parece o Pato Donald tentando explicar pra alguém alguma coisa e fracassando. É, põe lá. Ele fica repetindo um monte de vez. É muito difícil. Eu sei que ele tava dando dormindo. O Pato faz isso. Quê? Não, o Pato Donald dormindo, pô. É, tá ligado. É o pouquinho dele. Ai, tinha um monte de dinheiro ali em cima, gente. Eu fui embora. Ai, que perigo pulando. É, pô. E a lua feliz lá atrás, desgraçado. A carinha dela de pedófia. Uh, quase. Deu bom. Deu bom. Aí o Pardal aí. Ó, o professor Pardal. Com o bichinho que ele tinha do lado, ó. Nem dá pra enxergar, mas ele tá ali. É, o lampadinho. Não sei como que é. Eu não tenho a menor ideia de como é o professor Pardal. Boa. Agora é só voltar aqui e ser feliz. Carinha do Pato Donald. Tá com cagaço, né? Tá, né? Tá tristinho. Tá com um pouquinho de cagaço. Cagaço, amor e eu vou dizer. O... Ah, é. Ia falar alguma coisa. Não, o que eu tava falando? Por que que só o Pato Donald fala assim, fudido? Todos os outros patos falam normal. É verdade. Não, o Patolino ainda tem o... Ele fala meio dos pindos. Não, mas eu tô falando da Disney. Ah, da Disney? É. Ah, pode crer. Ele é o único que tem essa voz de fudido, né? Não sei por que do Patolino ele tem... Ele tem ali a língua preta. Por que eu vilei aqui, meu Deus do céu, Berg? Me matei. Você sabe, eu sou o Patolino. É porque... É. Acho que eles queriam fazer barulho de pato, mas falaram... Não pode imitar, vai imitar o pato Donald. É porque... Acho que casa bem, né? O... A gozile cuspindo falando. Por causa do bico. Vai tá chato, hein? Hum, eu tive uma ideia. Eu quero conquistar o mundo. Olha o Mickey letra. Olha o Moki. O Moki, man. Ei, gatinho, você. O... 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 Frajola é meio assim também, né? É. Eu quero que eu mesmo comendo consigo. Não é. Só que é menos velho. Você fez o Frajola, velho. Ei, você sabe onde está o Piu Piu? Eu quero comer aqui. Nossa senhora, parece o... O Zecoméia, caralho. Ei, Catatão. Não, todos têm a mesma entonação, quase, pô. Ei, Catatão. Vamos pegar cestas de piquenique. O Zecoméia, eu tenho medo disso. Zecoméia. O... Não, o... Tio Patinhas. Eu gosto muito da voz do Tio Patinhas. Ele é o Piu Pistola. É. Ele era mesmo dublado pelo mesmo dublador do Mario, do desenho antigo. É? Que legal. Que é uma voz de velho, pistola, aí ele tá sempre xingando as pessoas. Pode crer. Aí tem um episódio lá que ele tá com pistola, porque ele perdeu o tesouro, aí a empregada dele leva um almoço pra ele. Aí ele fala, não, estou com fome. Aí ela fala, mas você tem que comer? Aí que eu faço o que sobrou então? Aí ele já emplaca um, vende! Vai embora, sabe? Vendeu o almoço que ele não comeu. Aham. Pra retornar o dinheiro. Baneiro, baneiro, baneiro. O Tio Patinhas é foda também. Ele é caixinhas pra caramba, né, mano? O cara tem todo o dinheiro do mundo e ele não gasta. Ele é pão duro. É. Tá certo ele. Ele é... Que deve ter de familiar folgado querendo tirar o dinheiro dele. Ah, o rival dele não é meio que primo dele? Quem que é o rival do Tio Patinhas? Ah, era um pato escocês lá. Ah, deve ser, né? Tudo parente ali. Qual é essa bilha com escocês também, né? Por que que o pica-pau virou escocês depois também? Pica-pau escocês, né? É. Por que que ele gosta? Torta de manteiga escocês. Não, a voz do pica-pau é impossível fazer. Qual dela? Vem milhões? Oi? Não, a do último, o show do pica-pau. O moderno? Isso. Hum, nem lembro como é que é. É meio... Ele é bem fino, assim. Bem caricato. Ah! Sei lá. Torta de manteiga escocida. Torta de manteiga escocida. Porque não é. Não sei fazer. Eu lembro que o dublador dele foi no Hoje em Dia e eu fiquei muito feliz. Sério? Foi. Porque o pica-pau passava o tempo inteiro na Record antigamente, né? Você lembra? Então era pica-pau passando do lado na... É, aí um dia chamaram o dublador do pica-pau pra ele no Hoje em Dia. Boa. Eu sei fazer muitas vozes, viu? Você já reparou isso? Sim, você... Acabei de fazer o... O meu zé comer é bom, pô. Eu poderia fazer o zé comer é fácil. Ou sabe fazer o... O Barney, né? Barney? Do... Flintstones. E aí? Fred? Você que? É só a entonação. Eu acho que a voz dele mesmo não é assim. É mais ou menos. E? Fred? Vamos jogar? Personagens fáceis de fazer. Tipo o Mickey, né? É, sim. O... O Fred Flintstone, ele é meio lula, né? Desde quando o Glambriggs dubla o Mickey? Ah, acho que é recente, né? Porque... Na casa do Mickey Mouse ele dubla o Mickey. Porque eu lembro quando eu encontrei o Glambriggs no evento lá. Já falei isso no Cartier. O Glambriggs, ele falou, ó... Zoando que todo mundo imitava o Mickey. Aí eu imitei o Mickey e ele falou, Viu? Todo mundo consegue imitar o Mickey. Eu não sei por que ainda me chamam pra ser o Mickey. Pode crer. Guilherme Briggs, forte abraço de novo. Você é um querido... Incrível execrável. Queria muito conhecer ele. O grande execrável, Guilherme Briggs. O execrável, Guilherme Briggs. Olha lá. Uh. Que bonitinho, pô. Se eu ficar escondido, ele não vê. Trouxa. Ele vai atrás de você? Ele pistola, se ele me ver. Ah, é? Pode crer. Deixa eu só... Coisar os Minimakers aqui, que acho que... Ah, deu bom. Não, não acusou o Zapo. Não, né? O Zapo não foi acusado. Oh, não, Harry. Acho que era isso que me fazia. Harry! Tô caçando. O próximo episódio vai ser só imitações, Wilson. É? Episódio especial imitações. A gente já não fez... Ah lá, agora que usou. A gente já fez? Não, a gente fez outro. Foda-se. Eu lembro que você imitou. Não, a gente faz imitações que a gente gostaria de saber fazer. Hum. Não as que a gente sabe. Hum. Gostou do desafio? Gostei do desafio. Legal, hein? Gostei de verdade, meu. E vai ser no próximo da Caxiceira. Ô, Marinette. Não, esse era para ser o Sérgio Alorosa. Ai.